Gente, chegamos agora aqui no Museu Felicia Lehner. E olha só que lugar maravilhoso, gente. Fica aqui pertinho do Palácio Boa Vista também. Dá pra fazer um combo e visitar os dois no mesmo passeio. E é isso. A entrada tá R$15,00 normal e R$7,50 pra estudante e idosos. Vou lá comprar meu bilhete e já volto pra gente caminhar. Conhecer esse museu lindo. Fica aqui. 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 Tchau. 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 Tchau.